Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Iva Jardim Você que está chegando agora, deixe seu joinha, compartilhe, ative o sininho das notificações e assiste os vídeos. Inscreva-se no canal para nos ajudar, pessoal Pessoal, estou na feira, isso aqui é broto de bambu Então, o rapaz vai descascar para mim e no final, quando é feita a receita, aparece palmito Vou experimentar, vou fazer para o canal Preço? É quanto o preço aqui? 10 reais 10 reais, a peça É enorme, tem um, dois, três, quatro palmos Tem um meio metro mais ou menos O cara vai descascar, isso aqui é broto de bambu É do final É gueroba Eu não sei, ele falou que fica como palmito Isso aqui é amarga, moço? Ele é amarga? Ele é amarga, porém, tem gente que usa bicarbonato Põe uma pedra de bicarbonato, quando está fermentando ou cozinhando ele Lá na minha cidade chamava, isso aí é gueroba Gueroba? É o nome da minha cidade? Esse é bambu Esse é bambu Quem é para fazer, faz é... Faz é... Ele faz, está no meio de frango, tudo na minha cidade, eu não sei se vai descansar aí Então, vou fazer com frango isso aí Conserve de molho na água e cozinha no outro dia seguinte Se conforme coisa assim, ele fica menos amargo Menos amargo? Usa bicarbonato Ah, então vou experimentar Mas hoje o YouTube aí ensina tudo É Pesquisa aí, bambu, como é que faz, que ele te ensina tudinho Tá Eu tenho um canal no YouTube Gente, que legal O lugar é Não estou filmando você não, viu? Que legal, gente Tá vendo? Se aqui tiver mais durinho, você corta mais para cima aqui Aproveita mais ou menos aqui, ó Tá Legal Hoje eu vou fazer um prato diferente Eu comprei esse broto de bambu na feira Então eu vou tentar fazer Vamos ver se fica com sabor de palmito mesmo É a primeira vez que eu vou tentar fazer isso aqui E vamos analisar que sabor que tem esse broto de bambu Se realmente é semelhante ao palmito Tá bom? Vamos começar? Aqui, né? Essa parte aqui é bem mole Então vamos Eu vou fazer sequência aqui Aqui é o oco O oviso O oviso tá aqui curioso Acho que é essa parte aqui que tem que cortar, né? Não, o oviso Esse aqui é perigoso Tem que levar para ferventar Não pode comer isso Pode não, bonitinho? Então, veremos como que a gente faz isso aqui, né? Eu vou colocar para ferventar Cortar aqui Olha, ele vai soltando Cortar Vou ler alguns vídeos no YouTube, né? E aparentemente é assim mesmo que é feito Não, o oviso Não pode Esse miolinho da ponta, né? E piquei a parte que estava mole Agora vou ferventar com o bicarbonato de sódio Por 30 minutos E aí eu vou lavando, vou escorrendo E vou mostrando para vocês Vamos ver se dá certo, né pessoal? Primeira vez que eu faço isso Já coloquei aqui no fogo E uma colher de sopa Bem cheia de bicarbonato de sódio 10 minutos E olha a cor que está a água, pessoal Então já vou descartar essa água aqui Já escorri Agora é a segunda água E eu vou colocar mais Uma colher de bicarbonato de sódio Pessoal, tem que deixar ferver muito Porque eu acredito que Para tirar o amago aqui Desse broto de bambu Já está fervendo aqui pela segunda vez Tem mais de 15 minutos Agora eu vou descartar essa água E vou ferver mais umas duas vezes Mas sem o bicarbonato de sódio Já está fervendo pela terceira vez Está clareando mais Vou desligar e trocar a água novamente Já fervi aqui pela quarta vez Já saiu aquele amarelo Que é o amargo, né Do broto de bambu E agora para ver se está bom Eu vou experimentar um pedaço Se tiver amargo Eu vou colocar mais água E deixar ferver mais tempo Agora se não estiver tão amargo Já vou desligar Para a gente fazer um prato Pessoal, experimentei Não está mais amargo Agora eu vou desligar E na sequência Eu vou fazer Esse broto de bambu Que virou um palmito Eu vou fazer com frango Vou fazer um prato com frango Eu acho que vai ficar bom, viu Incrível, pessoal Tem o mesmo sabor Do palmito Eu fiz um pouco diferente Porque o rapaz lá da feira Ele falou que era para deixar de molho De um dia para o outro Mas eu preferi fazer dessa maneira Achei mais prático Aqui ficou cozinhando Eu troquei quatro águas Mais de uma hora e vinte Uma hora e vinte Uma hora e meia Por aí Para tirar o amargo Que é aquela Quando eu coloquei bicarbonato de sódio Ficou aquela água amarela, né Mas já saiu totalmente Está uma delícia É palmito mesmo, pessoal Palmito mesmo Tem o sabor do palmito Muito bom Tem aqui um litro de água Para ferver E vou colocar Um caldo de frango Caldo de galinha, né E Aí vou deixar fervendo aqui Um risoto de broto de bambu Com frango Aqui tem uma colher de manteiga E Vou colocar aqui Uma cebola pequena Um pouco de pimentão amarelo Pimentão vermelho E dois dentes de alho Deixa eu dissolver um pouco aqui Aqui do lado O caldo já ferveu Então vamos lá Deixei ele murchar um pouco aqui Um pouquinho de sal Forro baixo, né Alecrim Vou colocar um pouco de azeite aqui Para dar aquele sabor maravilhoso, né Uma colher de sobremesa rasa De açafrão Porque vamos fazer o frango E para não ficar Aquele frango branco, né E vou colocar aqui Pessoal Aqui tem uns 200 gramas De frango Ele já foi ferventado, né Vai ficar uma delícia Esse risoto, viu Risoto de broto de bambu Precisamos improvisar, né Aqui é um pouco de manjericão É o nosso broto de bambu Já tá A gente já ferventou ele lá, né Cozinhamos ele por mais de uma hora e meia E a mão tá limpa, viu Vai ficar um risoto maravilhoso Isso aqui, viu Serinho bem delicioso E vou colocar Um copo americano Desse arroz abórea Próprio de risoto Agora A água, né Vamos deixar ele Turciar agora O cheiro tá maravilhoso, né Enquanto tá cozinhando aqui Nosso risoto, né De broto de bambu Já limpei aqui em cima Já dei uma Geral aqui, né Na parte de cima Já arrumei também Tirei pó Aí só falta as duas De baixo aqui Pessoal, então eu usei todo aquele Aquele caldo, né Foi mais ou menos um litro Já está pronto aqui Agora eu vou colocar a manteiga aqui Pra fechar Aí já está pronto Coloco o requeijão Uma colher de requeijão Que eu tenho aqui no momento E pra fechar Colocar uma colher de manteiga Aqui por cima Pra dar aquele brilho, né Pessoal Olha que maravilha Que ficou esse prato Desliga o fogo Olha o brilho Que coisa maravilhosa Prato maravilhoso, viu Esses dois aqui Vou deixar Pra enfeitar o prato, né Eu não resisti Deixa eu experimentar isso aqui Deixa eu degustar Muito bom, pessoal Tem sabor de palmito mesmo Maravilhoso Que coisa linda Concluímos aqui O nosso risoto De broto de babu Com frango Olha que charme Que ficou isso E está uma delícia Viu Agora vamos almoçar Vem, mamis Vamos almoçar E aí, mamis O risoto Do que que é? É de frango E de que que é? Broto de babu? Broto de babu Mas parece Palmito Presta atenção Para a senhora ver E aí Bom? Bom De que que é o risoto? É de frango E Broto de babu É, parece palmito, né? É o gosto de palmito Muito bom mesmo Que delícia Esse prato aqui É bom Que conserva Quentinho no fundo Esse prato de risoto Bom, viu? Bom